Tato Sabe, Contato Espírita Olá amigos da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Todos nós sabemos, a Doutrina Espírita nos deixa muito claro, o cristianismo também, que é muito importante nós ajudarmos as pessoas que precisam da nossa ajuda, sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, seja oferecendo um ombro amigo, um pouco de atenção ou quem sabe até uma ajuda física de algum modo. Mas que é importante dizer que quanto mais pudermos ajudar, é o benefício que retorna a nós mesmos. Mas inevitavelmente vai chegar o dia em que você, que está tão acostumado a ajudar, a servir, vai ser aquela pessoa que vai precisar da ajuda. E isso é muito comum, não temos que nos afligir, nos amedrontar ou nos assustar se esse dia chegar. De repente, nós que tínhamos uma energia tão vigorosa, num dia estamos mais abatidos, mais cabisbaixos, e é hora de se recolher e oferecer um coração necessitado de algum auxílio. Fazendo isso, nós vamos nos tornar mais fortes para logo retomarmos o nosso trabalho de ajudar, de servir, de sermos verdadeiros cristãos. Veja um exemplo. No passe magnético, quando um trabalhador trabalha numa casa espírita, aplicando passe, normalmente essa é uma pessoa equilibrada, que consegue controlar melhor as suas emoções, e portanto exerce esse benéfico trabalho de ajuda. Mas se chegar o dia dele por algum motivo, se indispôs com a família ou com algum relacionamento, e está entristecido, raivoso, é melhor que ele não aplique o passe, e sim que ele receba o passe. Porque é muito importante que ele entenda que se ele aplica energias amorosas e restabelecedoras de bom ânimo, vai ser muito bom aquele que a recebe. Entretanto, ele também é capaz, como um obsessor, por exemplo, de enviar energias deletérias que vão trazer ainda mais para baixo nossas emoções. Então, que ele, sabendo disso, não ofereça ajuda nesse momento, e sim receba ajuda. Quando Jesus diz para nós, amai o próximo como também a si mesmo, ou amai o próximo como a si mesmo, ele deixa claro que é importante amarmos uns aos outros, doarmos os nossos bons costumes, doarmos nossas boas energias a essas pessoas. Entretanto, nós também temos que tomar cuidado conosco. Em primeiro lugar, devemos perceber se estamos aptos a doar boas energias, um ombro amigo. Quando você está, por exemplo, num avião, e você escuta da aeromoça, em caso de pressurização, máscaras de oxigênio vão cair. O que ela diz? Coloque primeiro em você, e depois ofereça ajuda a uma criança, um idoso, ou alguém que esteja dependendo de você. Porque se você não estiver bem, se você perder a sua consciência, como poderá ajudar? Então, coloque isso na sua cabeça. Você é um filho de Deus, um ser humano encarnado num planeta de provas e expiações. E é muito comum, como o próprio Chico ouviu do Emmanuel, essa energia, essa alegria, esse entusiasmo oscilar. E se ela oscilar para baixo, nós devemos estar prontos, sermos humildes para receber a energia, para receber o calor amigo, que pode vir de um coração de mãe, de pai, de irmão, ou até mesmo do nosso anjo da guarda. Mas nunca use esse argumento de que você precisa estar bem para poder oferecer ajuda, alegando e atendendo ao seu egoísmo, quando nunca plenamente estaremos bem no nosso planeta. Assim que você perceber que a sua energia se restabeleceu, ajude. Porque é ajudando o que você recebe. É dando o que se recebe. E o amor é assim. Quanto mais você dá, mais sobra para você mesmo. Eu imagino que quando você quer doar energias boas a um irmão, você recebe de Deus, por exemplo, um recipiente que cabe 100% desse amor. E você só tem condições de doar 20% a algumas pessoas, porque 80% vai ficar para você. Seja forte, doe o amor, mas não tenha medo, não tenha vergonha de dormir mais tempo, descansar um pouco, restabelecer a sua meditação, a sua alimentação, para estar forte e poder doar amor mais e mais. E assim se tornar ainda melhor. Vivam feliz, doem e recebam amor. Assim diz Jesus, assim quer nosso Pai. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.